Sábado agora são 14 horas e 30 minutos, 6 horas de reunião com secretárias e secretários, presidentes das empresas municipais, fazendo política pública de qualidade com serviços oferecidos à nossa população e com um time competente. Eu tenho um enorme orgulho de ter composto uma equipe de brilhantes secretários e secretárias e dirigentes das empresas. Não se faz nada sozinho. Isso é o grande aprendizado que o setor privado nos trouxe e que agora nós aplicamos aqui na gestão pública da cidade de São Paulo. Fazer gestão compartilhadamente, com metas, com programas, com objetivos e sábado sim, sábado não, esse grupo que aqui está se reúne para avaliar as metas cumpridas, os objetivos alcançados, os programas que ainda estão em curso, avaliando também o desempenho e permitindo que todos participem e opinem sobre aquilo que estamos fazendo. Sempre com o objetivo final de atender você, você que reside em São Paulo e espera, deseja e tem todo o direito que o prefeito e os secretários façam um bom trabalho, prestem bons serviços a você e a toda a população que frequenta a cidade de São Paulo. Eu queria, ao término dessa reunião, repetir o que tenho feito sempre. Pedir que o time que aqui está ofereça para você que está nos acompanhando aqui nesse vídeo. Uma salva de palmas, porque nós somos seus servidores. Nós estamos aqui aqui para servir você. Acelera São Paulo! Acelera São Paulo! Acelera São Paulo! Acelera São Paulo!